Boa tarde, gente. Eu sou o Girino. Vocês já devem ter ouvido falar de mim. Meu nome também é conhecido como João. Ali é o Gabriel Rama. Nós vamos falar um pouco da Decred, que é uma proposta nova de moeda. Muita gente aqui já conhece. Ela já está completando quase dois anos, um ano e meio já. E a gente está aqui para fazer um overview do que essa moeda traz de novo para a galera que quiser ver. A gente vai começar, então, explicando. Só para embasar aqui, essa moeda foi criada pelo Jacob Compiat. Ele era o principal desenvolvedor de uma das implementações do Bitcoin em Golang, que é o BTCD. E essa nossa palestra, então, a gente embasa muito no que ele apresentou sobre a moeda na Coinbase. Então, toda essa introdução que eu vou fazer aqui é basicamente a palestra que ele apresentou para a Coinbase, óbvio, de forma resumida. Então, a gente começa explicando o que é o Bitcoin. Então, o Bitcoin são ativos ao portador, auto-emitidos, através da solução de problemas computacionais, chamados de prova de trabalho, por favor. O que isso quer dizer, então? O Bitcoin não é nominal, ele é o portador. Quem tem a posse da chave privada tem a posse do Bitcoin. Ele é um ativo financeiro, ele tem valor financeiro. Muita gente aqui já falou antes sobre a parte de ativo, de Bitcoin ser um ativo. A emissão deles, ela não é feita por um órgão centralizado. Ela é feita pela solução de um problema computacional. E essa solução do problema computacional a gente chama de proof of work. O sistema foi idealizado pelo Satoshi Nakamoto lá em 2009, entrou no ar em 2010 e vem funcionando bem desde então. Tem algumas limitações. Então, por exemplo, você tem um livro contábil, que é o Ledger, que é a blockchain. A blockchain é, na prática, um livro contábil. E você tem uma restrição de quem pode escrever nesse livro contábil. Quem pode escrever nesse livro contábil? Quem resolve esses problemas computacionais, que são os mineradores. E o grande problema que você tem na hora que você cria uma moeda digital é resolver o problema que eles chamam de timestamping. O pessoal aqui, várias outras pessoas chamaram de generais bizantinos, o problema dos generais bizantinos. É basicamente um problema de protocolo. é você garantir que aquele registro está protocolado naquela hora determinada. É uma marcação de que aquilo aconteceu realmente naquele dado momento de tempo. Esse é o problema de timestamping, que também é equivalente ao problema dos generais bizantinos que o pessoal apresentou. O Bitcoin é altamente resistente à censura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que por qualquer minerador ser capaz de escrever nesse livro contábil, não existe uma pessoa que pode virar e falar assim, olha, essas transações aqui eu não quero que aconteçam. Essas transações vão acontecer porque qualquer um que resolve esses problemas computacionais, ele vai ter direito de escrever naquele livro contábil. Aí você entra com os problemas que o Bitcoin apresenta. Ele resolve uma série de problemas, são aqueles problemas que a gente apresentou ali, são problemas que o Bitcoin resolve. Ele resolve a censura, ele resolve o timestamping, mas ele tem alguns problemas que ainda existem e são os problemas principais que o pessoal da Decred focou na hora que desenvolveram a moeda. Por exemplo, as decisões nas regras de consenso. Então, por exemplo, a gente tem agora a briga aí do Segwit 2x. Isso é uma mudança na regra de consenso do Bitcoin, é decidir se o tamanho do bloco vai aumentar ou não. Isso gera um hard fork na moeda e a decisão de se esse hard fork acontece ou não, em última instância, ela é dos mineradores. Se os mineradores baterem em pé e falarem nós não vamos minerar blocos seguindo essa regra de consenso, isso nunca vai acontecer. Por mais que a comunidade tenha optado por fazer diferentemente. Então, está todo mundo usando o Segwit 2x, mas os mineradores não estão usando um bloco maior do que o tamanho padrão nunca vai acontecer. Esses hard forks, a gente tem visto agora, eles são extremamente traumáticos, eles são extremamente difíceis de acontecer, de conseguir um consenso e eles são arriscados porque se alguma coisa der errado, se alguém não participar desse hard fork, os problemas que vão acontecer, eles podem dividir a rede. O outro problema que o Bitcoin apresenta é o problema de separar os usuários em duas classes distintas. Você tem os mineradores que são usuários que podem escrever na blockchain e você tem os usuários comuns que precisam submeter as suas transações para os mineradores para que os mineradores escrevam essas transações na blockchain. Isso separa o universo dos usuários em duas classes. Os usuários de primeira classe, digamos assim, que são os mineradores e os usuários de segunda classe que são dependentes dos mineradores. Existe risco de censura aqui. Isso aqui, vou deixar bem claro assim. Existe o risco de censura e denial of service por parte dos mineradores. Existe. Se todas as pools de mineração e todos os grandes mineradores resolverem entrar em conluio pode acontecer de eles conseguirem fazer um denial of service no sentido de impedir que determinadas pessoas tenham acesso à rede de fone. É possível? É. Não é um risco real. Hoje em dia a gente vê que as próprias pools estão o tempo inteiro brigando entre si, ninguém entra em acordo, então é um risco potencial, mas não é um risco real. Esse outro não é um risco real, é um risco que está acontecendo, que é a politização dos desenvolvedores. A gente vê que você tem grupos políticos distintos defendendo agendas distintas dentro dos desenvolvedores, tanto do Core quanto das outras implementações de Bitcoin, e esses caras eles conseguem de certa forma empurrar a agenda deles igual abaixo dos que não são desenvolvedores. E de certa forma eles estão conseguindo empurrar inclusive igual abaixo dos que são dos mineradores, que são... Desculpa, empurrando igual abaixo dos mineradores, que são os que efetivamente vão escrever na blockchain. E por último, esse é um problema que você tem em qualquer tipo de bem público, é a tragédia dos comuns. Aquilo que não tem dono, aquilo que é de todo mundo não tem dono. Então, o Bitcoin é open source, qualquer um pode desenvolver para o Bitcoin, mas ninguém vai ser remunerado imediatamente por isso. Então, todo mundo perde o interesse. Os desenvolvedores do Bitcoin eles perdem o interesse em desenvolver o Bitcoin. Hoje você tem a Bitcoin Foundation que, se não me engano, ela financia uma parte pequena do que os desenvolvedores de Bitcoin efetivamente recebem. A maior parte deles é contratado de empresas de empresas que se beneficiam do Bitcoin para desenvolver para o Bitcoin. Isso é uma coisa que você precisa evitar na hora de você criar uma moeda, porque você pode acabar ficando sem desenvolvedor. A maior parte das moedas que você tem por aí tem um desenvolvedor, porque é o cara que está fazendo aquilo porque ele foi o criador da moeda, ele faz por orgulho, ou às vezes porque ele está bem investido naquela moeda. Então, ele tem interesse que ela continue. Mas o Satoshi Nakamoto não existe mais. Então, você não tem mais esse criador para fazer o Bitcoin por orgulho. Como você resolve esse problema? Então, as motivações da criação da Decrete foram quebrar esse monopólio dos mineradores descrito no ledger, para quebrar essa segregação entre usuários de primeira e segunda classe. Trazer a soberania das decisões para os stakeholders, quer dizer, para as pessoas que têm grandes quantidades da moeda ao invés de deixá-la na mão dos mineradores, que, em geral, são pessoas que não têm interesse na valorização da moeda a longo prazo. Os mineradores, o interesse deles é receber o lucro imediatamente e realizar esse lucro, porque eles têm custos para pagar. O cara tem que pagar a eletricidade, ele tem que pagar os investimentos, ele tem que pagar o pessoal que investiu nele, ele tem que pagar os stakeholders dele. E o interesse para valorizar uma moeda é que você remunere os stakeholders da moeda, e ela tem também o objetivo de evitar essa tragédia dos comuns, resgatando uma parte dos ativos que são minerados para remunerar os desenvolvedores da moeda. Então, a gente vai ver que o Decred ainda está em processo de montar essa etapa, mas a Decred tem bastante inovação nessa área também de remuneração dos desenvolvedores. E aí a gente chega na definição do que é a Decred. Decred são ativos exoportador, emitidos através da solução de problemas computacionais para o Popwork, igual ao Bitcoin, e também a aprovação dos stakeholders. Então, para você escrever no livro contábil da Decred, você precisa não só resolver um problema computacional, mas você precisa que aquilo que você está escrevendo seja aprovado pelos stakeholders. A ideia é que um stakeholder possa punir um minerador que esteja agindo de má fé. Então, para escrever no ledger, você precisa que haja um acordo entre os mineradores e os holders. O minerador sozinho não consegue escrever no ledger e o holder sozinho também não consegue escrever no ledger. Os dois têm que entrar em um acordo, aí sim uma transação vai ser escrita no ledger. E ela usa a gamificação. A gamificação, nesse caso, gente, o que eu estou chamando de gamificação aqui, é você pagar com os próprios tokens que são gerados pelo processo a pessoa que está participando daquele processo. Então, no bitcoin, a mineração, você recebe bitcoins, que é o token que está sendo gerado, em troca de minerar bitcoins, em troca de você fazer o trabalho de mineração. Na Decred, além disso, você remunera os stakeholders por participarem no processo de tomada de decisão e no processo de aprovar o trabalho feito pelos mineradores. a Decred, ela trabalha com um sistema híbrido de proof-of-work mais proof-of-stake. Você tem várias moedas que já trabalhavam com proof-of-stake, você tem várias moedas que já trabalhavam com proof-of-work. A Decred, ela vai trabalhar com um sistema híbrido, aonde você aproveita tudo aquilo, todos aqueles problemas que o bitcoin já solucionou, o problema de evitar censura, o problema de confiança distribuída, tudo aquilo, você não precisa resolver de novo. Um dos grandes problemas que acontece nas moedas proof-of-stake é o problema de timestamping. O proof-of-stake, ele não resolve de forma adequada o problema de timestamping, porque você, eventualmente, pode chegar a produzir uma cadeia mais longa do que aquela que já existia. E aí, todos aqueles registros de tempo que você tinha anteriormente, eles vão ser alterados. Então, você aproveitando a solução que já existe, você não cai nesses problemas novos que são trazidos pelo proof-of-stake. Então, essa solução híbrida, ela tem o objetivo de aproveitar todas as soluções já providas pelo bitcoin e acrescentar em cima delas uma camada para corrigir as distorções do proof-of-work. Ela vai gamificar a participação na tomada de decisão, quer dizer, as decisões que vão ser tomadas pelos stakeholders sobre o futuro da moeda, os stakeholders vão tomar as decisões sobre o futuro da moeda e eles vão ser remunerados por isso. Então, você vai incentivar uma grande parcela da comunidade a participar no processo de tomada de decisão, sem tornar esse processo de tomada de decisão obrigatório. O sistema híbrido também, ele tem uma vantagem em cima do sistema de proof-of-stake tradicional, é que ele ajuda a distribuir melhor as novas moedas geradas. No proof-of-stake, todas as moedas geradas são geradas a partir de moedas já existentes. Então, uma pessoa que no início da criação da moeda, ele detém, por exemplo, 50% da moeda, ele vai passar o resto da vida detendo 50% da moeda. Por mais que a base monetária cresça, o tanto que ele tem na carteira dele vai crescer junto, porque ele está fazendo o proof-of-stake e está recebendo proporcional aquilo que ele já tem. Esse sistema híbrido, ele distribui melhor essas moedas. Então, a pessoa que tem o proof-of-stake, ele vai receber uma determinada quantia, mas essa quantia, ela não vai, não é capaz de manter ele com a mesma proporção do bolo todo, da base monetária que ele tinha antes. Por quê? Porque parte dessas moedas vão estar sendo distribuídas para quem está fazendo o proof-of-work. Aliás, a maior parte dessas moedas, são 60%, vai estar sendo distribuída para quem faz o proof-of-work. Então, o cara que está fazendo o proof-of-stake, ele vai ter acesso só a 30% das moedas que são mineradas. E aí, proporcionalmente à base monetária, o tanto que ele detém vai diminuindo gradativamente. A menos que ele, obviamente, minere também o proof-of-work e aumente a base dele. E ele resolve os problemas de timestamp e de reorganização da blockchain que você tem no proof-of-stake. O que acontece no proof-of-stake? De vez em quando você chega, como está todo mundo o tempo inteiro tentando gerar novos blocos, você tem blocos órfãos o tempo inteiro e algumas vezes pessoas constroem cadeias longas em cima desses blocos órfãos. Essas cadeias, eventualmente, ficam mais longas do que a cadeia principal e substituem a cadeia principal. Isso a gente chama de Chain Reorg, reorganização da blockchain. Quando isso acontece, todas as transações que estavam para trás, elas ficam invalidadas e precisam ser mineradas novamente. Isso é um problema que as moedas proof-of-stake, elas resolvem, em geral, com centralização. Em geral, as moedas proof-of-stake, elas têm ou um desenvolvedor emitindo marcações, como é que eles chamam? Eles emitem determinados timestamps ali, a partir dos quais uma transação não pode ser alterada. mas isso é feito de forma centralizada dentro do código da carteira. Então, o desenvolvedor tem poder de decidir qual vai ser a cadeia principal dentro da blockchain. Isso traz uma centralização que você, fazendo o híbrido de proof-of-work e proof-of-stake, você elimina esse tipo de centralização, mantendo a rede o mais descentralizada possível. Então, agora, eu vou falar aqui de uma coisa que o pessoal todo aqui que conhece a Decreed já está interessado em saber que é a parte dos tickets, que é exatamente como fazer a proof-of-stake, é a novidade que a Decreed traz, é o sistema de proof-of-stake dela, porque não é um proof-of-stake tradicional, é um proof-of-stake... bom, vamos passar aí que eu vou apresentar aos poucos. Só para falar sobre a questão dessa imagem, alguém aqui já saltou de paraquedas ou salta de paraquedas? Bacana, quando vocês foram ou vão, enfim, você se equipe e tal, você vai pegar um ticket para você fazer um salto, então você vai ali no manifesto, pega um ticket, entra no avião e faz um salto. E é uma grande, querendo ou não, é um gamification também um salto de paraquedas, porque você praticamente voa. Então, a gente considera também a questão do proof-of-stake barra ticket a mesma coisa que o processo de um salto de paraquedas. Bom, essa imagem aqui é uma imagem que foi feita pelo Marcelo Lustosa, ele é um resumo do que acontece, então, no sistema de mineração da Decred. Ela é feita pelo sistema de tickets, então, o stake é esse bonequinho, ele representa um ticket, o ticket ele carrega o garfo que representa os hard forks, por quê? Porque você usa os tickets para votar, tomar a decisão se vai acontecer ou não um hard fork na rede. Então, o garfo que ele carrega ali representa os forks. O escudo representa a proteção que ele dá em cima, a proteção extra que ele dá em cima da segurança da rede, onde ele valida aquilo que é feito pelos mineradores Proof of Work e, com essa validação, ele consegue, inclusive, mitigar o famoso problema de 50% mais 1, que o pessoal costuma chamar de problema de 51% do Bitcoin, onde uma pessoa detendo 50% do poder de mineração, ela seria capaz de reescrever a blockchain e criar transações inválidas. com o Proof of Work e Proof of Stake misto, você precisa ter não somente 50% do poder de mineração, mas também 50% do capital investido em Proof of Stake. As estimativas é de que você precisaria ter mais ou menos 75% dos nós da rede para conseguir um ataque de sucesso contra a rede de crédito. e a bolsinha que está ali na cintura dele é o prêmio que você recebe por participar de todos esses processos. Então, na hora que você toma uma decisão sobre o futuro da moeda através do voto emitido no seu ticket, você recebe uma recompensa que está ali, as moedinhas de ouro ali, provavelmente, não dá para ver se são de ouro, as moedinhas que estão ali na bolsinha dele. O sistema de tickets foi uma proposta, originalmente era do Charlie Lee, da Litecoin, que chamava Proof of Activity. O Proof of Activity era um processo mais complexo e mais doloroso do que é o sistema de ticket. Não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu estudei bem pouco ele, mas a principal característica dele é que todos os participantes da rede eram obrigados a votar. Então, você tinha que manter sua carteira aberta o tempo inteiro, o que é uma coisa impensável, de certa forma. no sistema de tickets da Decred, a participação no Proof of Stake é opcional. Você vai decidir se você quer aquilo e, em troca disso, você vai ser remunerado. Se você decidir participar, você vai ser remunerado por isso. Os tickets funcionam... Fala aí, Gabriel, você fez uma analogia melhor do que a tradicional. O pessoal lá nos Estados Unidos, eles fazem sempre a analogia com bilhete de loteria, mas é porque existe um conceito aqui no Brasil que eles não têm lá. Quando a gente fala de loteria, o que a gente fala? A gente compra um ticket, a gente compra um... Enfim, algo que a gente vai esperar ser sorteado. Se a gente não for sorteado, o que acontece? A gente perdeu o valor investido naquele ticket. Coisa que não acontece no Proof of Stake daqui. Então, a melhor analogia que a gente consegue fazer nesse quesito é do consórcio. Que o Brasil, para o que pareça, é o único país que tem consórcio. Então, como funciona o consórcio? Você vai... Você espera ser sorteado, se passar X tempo, você não for sorteado, seu dinheiro retorna. Até você não sei como funciona muito bem. Mas a questão é que se você compra o ticket, que o Jirino, a gente vai explicar um pouco mais para frente, e você faz a sua tomada de decisão e você não for sorteado, você não vai ter gamificação, a quantidade de ticket investida, ela retorna para você. A mesma coisa que fosse no consórcio. Então, você tenta lá ser contemplado pelo consórcio, você não consegue ser contemplado por X e N motivos e o seu dinheiro retorna. É basicamente isso. Então, aí você... Continuando aqui, então, quando você compra um ticket, isso te dá direito a um voto, só que esse voto, ele só vai acontecer no momento que o ticket for sorteado. Então, a tomada de decisão da moeda é basicamente feita por esse sistema de ticket. Você tem interesse em votar nas decisões da moeda, você compra um ticket, aguarda ele ser sorteado, quando ele for sorteado, você informa. Olha, obviamente, isso tudo é feito de forma automática, você não vai lá manualmente esperar ele ser sorteado e clicar em alguma coisa. Você informa com antecedência o que você quer votar e a sua carteira vai fazer isso de forma automática. Então, quando chegar o momento em que o seu ticket for sorteado, você vai emitir o voto de acordo com a decisão que você tinha tomado. O preço do ticket, ele varia de acordo com a dificuldade. o que é essa dificuldade? Essa dificuldade, na verdade, é a diferença que tem entre a quantidade de tickets que estão ativos na rede e o limite máximo, não é o limite máximo, na verdade, é o limite ideal, que é de 40.960 tickets. Então, toda vez que a quantidade de tickets cai abaixo de 40.960, o preço do ticket cai. Toda vez que a quantidade de tickets sobe acima de 40.960, o preço do ticket aumenta. Isso é a dificuldade do ticket. O objetivo disso é que o tempo médio de sorteio de um ticket seja mantido constante. Então, você sempre sabe que o seu ticket, em média, vai ser sorteado dentro de um prazo de um mês, 28 dias. E o dinheiro que você investiu naquele ticket, ele fica bloqueado até o momento em que você for sorteado. Esse dinheiro não some, ele continua na sua carteira, ele somente fica bloqueado e você fica impedido de gastá-lo pelo próprio protocolo da rede. O voto é dado quando o ticket é sorteado. Então, quando você, quando chega o momento em que o seu ticket é sorteado, esse processo é determinístico, é feito dentro do próprio processo de mineração, cada bloco que é minerado, ele define, de certa forma, quais são os próximos tickets que vão ser utilizados para... quais são os próximos tickets que vão ser utilizados para serem votados, e você recebe uma recompensa por esse voto. Toda vez que você emite o voto, então, você recebe 6% do valor total minerado. Como são cinco votos por cada bloco minerado, você recebe 30% do valor total minerado. O valor minerado aqui, você tem 30% indo para a mineração pós, 60% indo para a mineração pô, e 10% para o fundo de desenvolvimento, que eu vou falar dele depois. O voto, ele tem duas funções. Ele decide se o último bloco é um bloco que realmente é confiável e foi feito por um minerador confiável, então, ele decide se esse minerador tem direito de receber a recompensa que é devida para ele e o objetivo disso é que você mantém os mineradores na linha. Por exemplo, se um minerador está minerando muito bloco vazio, os stakeholders, eles podem começar a punir esse cara, porque ele está prejudicando a rede minerando os blocos vazios. Então, você começa a punir esse cara retirando dele a recompensa que ele receberia para esse bloco vazio. E o outro poder que você tem com esses votos é a tomada de decisão sobre os hard forks e sobre o próprio desenvolvimento da moeda. Hoje em dia, essa decisão sobre o desenvolvimento da moeda ainda é manual. Então, você coloca uma proposta em votação e as pessoas vão decidir e aí os desenvolvedores vão começar a trabalhar naquela solução. Até o ano que vem, o pessoal está trabalhando num sistema que vai automatizar tudo isso, inclusive a distribuição daqueles fundos de desenvolvimento que eu falei no começo, de forma automática para as pessoas que estão desenvolvendo. A participação nesse processo todo é opcional. Você compra ticket se quiser. Óbvio que é bastante vantajoso comprar ticket. Tem alguém aqui que comprou ticket da Decred esse ano? Quantos vocês andaram lucrando? Começou tem pouco tempo. Tem alguém minerando pós aí na Decred há mais tempo? Bom, gente, durante o ano passado o Nacélio, não sei se vocês já ouviram falar do Nacélio, ele vai ter outra participação importante aqui, ele vai aparecer na palestra, mas ele não pôde vir. Ele fez a conta que durante o ano passado ele teve um lucro de 30% minerando, 30% em valor nominal, sem contar a valorização da Decred durante o ano passado. Ele teve um lucro de 30% na mineração pós. Esse ano, como tem mais gente participando do processo, esse valor está mais reduzido. Mas, ainda assim, a média tem sido em torno de 2% por ticket. Então, uma pessoa que tem uma quantidade grande de tickets consegue tirar em torno de 2% ao mês. Isso é bastante variável. Quanto mais pessoas estiverem entrando na mineração pós, menor vai ser o tanto que você vai conseguir de recompensa. porque essa recompensa vai ser... Porque quanto mais pessoas entrarem, mais vai aumentar o preço do ticket. E quanto maior for o preço do ticket, a recompensa é um valor fixo em Decred, então o valor proporcional dela diminui. Aí você entra numa característica que você não tem em outras moedas como Proof of Stake, que são as pools de mineração para Proof of Stake. como com esse sistema de tickets, a Decred consegue que você não precise ficar... Para você poder votar, para você poder fazer Proof of Stake em qualquer moeda, você precisa ficar online 24 horas por dia. Porque você tem que estar online no momento em que você for sorteado. Todo sistema de Proof of Stake funciona com alguma forma de sorteio. Seja por tentativa e erro igual na Percone tradicional, seja por um sistema de ticket igual aqui na Decred. Mas é sempre um sorteio que decide quem vai receber a recompensa do Proof of Stake. E, além disso, nesse sistema de tickets, e em qualquer sistema de mineração pós, na verdade, a velocidade de propagação do seu bloco minerado, no caso aqui do seu voto, ela é crítica para os outros blocos decidirem se você vai ser contemplado ou não com o prêmio. Nesse caso aqui, é um problema bem específico da Decred, porque, em princípio, quem emite o voto já foi sorteado com antecedência. Só que o minerador precisa só de três votos para garantir que o bloco dele seja minerado, porque ele precisa da maioria dentro de cinco. Então, se ele tiver três votos já minerados, ele consegue receber a recompensa. O que acontece, então, é que quando você tem um bloco muito rápido, com menos de dez segundos, se o seu voto não chegar antes do minerador conseguir resolver o problema de proof-of-work, o seu voto pode chegar atrasado. Então, é crítico que o seu voto seja propagado para todos os mineradores no menor tempo possível, para que, quando eles minerarem o próximo bloco, o seu ticket já esteja acessível para ele e seja incluído naquele bloco. para você resolver esse problema de velocidade de propagação e, principalmente, de ficar online 24 horas por dia, você pode delegar o seu voto. Você tem todo um sistema de delegação de voto na Decred onde a pessoa que vai votar em seu nome não tem acesso às moedas. Você cria uma chave multiassinada que funciona como uma procuração apenas para o momento do voto. mas a carteira de destino do dinheiro e da recompensa ela é definida no momento da compra do ticket. Então, você compra um ticket onde você informa o dinheiro vai para a minha carteira mas quem vai votar é o Gabriel Rama. Então, a PUL ela se aproveita desse sistema de chave multiassinada para que os usuários façam a delegação somente do voto para que a PUL faça o voto para elas. as PUL não têm acesso aos fundos bloqueados os fundos eles ficam na sua carteira nunca saem e o destino desses fundos ele é decidido no momento da compra do ticket então a PUL não tem como alterar o destino desses fundos eles sempre vão parar na sua carteira. E aí você tem diversas PUL que são as PUL oficiais hoje em dia as carteiras só se conectam com as PUL oficiais eu pessoalmente não concordo com isso mas não estou falando isso oficialmente pela Decred não eu pessoalmente não concordo com isso de somente as PULs oficiais aparecerem nas carteiras mas hoje na hora que você pega uma carteira e você vai lá na lista de PULs disponíveis somente as PULs oficiais aparecem então foram dez PULs que foram criadas foram criadas por terceiros mas foram auditadas pelo pessoal desenvolvedor da Decred e a gente tem uma PUL aqui no Brasil que eu e o Gabriel somos responsáveis por ela junto com o Emílio que é a stake.decredbrasil.com você acessando essa PUL lá tem todos os tutoriais para quem quiser começar na mineração de Decred agora a gente entra na parte aonde porque até agora eu estava falando assim é aquilo que a galera gosta de saber como comprar os tickets como ganhar dinheiro com a Decred agora eu vou entrar na parte de tomada de decisão mesmo no que que essa moeda traz de novo em relação ao Bitcoin não só uma forma nova de remunerar o pessoal que não é esse o interesse da moeda a remuneração do pessoal é a gamificação de todo esse processo que a gente vai entrar aqui agora esse é o processo principal essa é a novidade principal que a Decred traz que é o processo de governança dela através de votação dos stakeholders o pessoal tem gosta muito de falar que a Decred é democrática não é a Decred ela se assemelha a uma sociedade por cotas você vai votar proporcionalmente o seu voto é proporcional à quantidade de cotas que você detém então uma pessoa que tem muitas cotas ela vai conseguir tomar vai ter uma influência muito maior na tomada de decisão do que uma pessoa que tem apenas uma cota aqui na Decred é a mesma coisa se você tem muitos tickets você vai emitir muitos votos e sua decisão vai ter um peso muito maior em relação a uma pessoa que tem apenas um ticket então o problema dos hard forks que a gente tem hoje no bitcoin é que é muito difícil você atingir ou mensurar o consenso de uma funcionalidade nova antes de implementar ela por exemplo é sempre bom dar o exemplo do Segwit gente esse aumento de blocos o Segwit o Segwit 2x é uma discussão que vem sendo trazida há o que? quatro anos três anos então tem três anos que o pessoal não consegue descobrir qual é o consenso da comunidade você não tem como medir esse consenso esse sistema de votos da Decred ele consegue ele te permite medir o consenso você consegue saber antes de começar a implementar a funcionalidade se ela vai ser bem aceita pela comunidade porque você pode colocar em votação não só a funcionalidade pronta mas também a decisão de começar o desenvolvimento a Decred fez isso hoje no início desse ano com o Lightning Network então foi em março se não me engano a primeira votação ela decidia sobre o Lightning Network e foi votado pela comunidade que seria iniciado o desenvolvimento do Lightning Network e agora essas duas semanas para trás deve terminar na semana que vem está em andamento a votação já para a implantação da Lightning Network na Decred todo esse processo ninguém tem dúvidas de que essa implantação da Lightning Network vai ser aprovada porque desde lá do início do ano já foi medido qual proporção da comunidade estava de acordo com essa funcionalidade já começaram a implementar a funcionalidade sabendo que a comunidade estava de acordo é importante isso então antes do pessoal começar a gastar recurso para fazer alguma feature a feature é voltada antes de realmente começar então você não tem gasto de recursos enfim a comunidade em si decide se vai ter implementação e depois do começo do desenvolvimento vai ser o tal dia da implementação mesmo então você tem outros riscos aí que com o hard fork eu acabei passando o carro na frente dos bois aqui você tem um risco alto de você ter um split da blockchain quer dizer você criar uma blockchain secundária ali porque nem todo mundo implementou o seu fork da maneira correta e você tem o risco de criar uma chain minoritária se pessoas suficientes continuarem minerando essa implementação alternativa que foi o que aconteceu com o Ethereum Classic o Ethereum Classic é de certa forma a implementação alternativa do fork que ocorreu no Ethereum então você se gente suficiente continuar minerando nessa implementação minoritária você vai ter duas chains ali acontecendo foi aconteceu bom corre o risco de acontecer isso o pessoal tem medo de acontecer isso consegue o IT2X está com esse medo também do Bitcoin Gold né e teve o medo disso acontecer no Bitcoin Cash bom de certa forma aconteceu mas eles conseguiram eles se consideraram como uma nova moeda de certa forma então foi uma coisa menos traumática mas o pessoal do Segwit 2X não se considera uma nova moeda então é um processo que se acontecer vai ser bem traumático é muito difícil de você coordenar os hard forks você ter certeza que todo mundo está atualizado na hora certa de acontecer o hard fork e ele é muito sujeito a influências políticas políticas que eu falo assim determinados desenvolvedores tem uma certa agenda e eles vão agir de acordo com aquela agenda deles então determinados desenvolvedores são ligados a determinadas empresas que querem que o caminho que o Bitcoin siga seja o mais lucrativo para elas não necessariamente para todo mundo quando você coloca isso em votação para a comunidade essas agendas elas ou você entra em consenso em relação a essas agendas ou sua agenda é simplesmente eliminada se ela não for uma agenda decidida em consenso esses consensos essas votações elas são sempre de 75% então não basta você ter uma maioria simples uma maioria aí de 3 quartos é um consenso bem difícil de ser conseguido e nos hard forks do Bitcoin os mineradores são quem tem a última palavra se os mineradores decidirem boicotar um determinado hard fork ele não acontece porque blocos daquele hard fork não vão ser minerados na decred os hard forks eles vão ser decididos pelos stakeholders não vai ser mais uma decisão feita somente entre os devs e os mineradores o consenso ele vai ser medido antes da implementação através de todo esse processo de votação e o hard fork ele é ativado automaticamente depois de desenvolvido o hard fork esse código é incluído de forma inativa na carteira e você inicia um processo de votação de ativação desse hard fork então essa votação que nós estamos tendo essa semana agora na decred é uma votação de ativação do lightning network assim que essa votação atingir o quorum mínimo que é o 75% automaticamente o lightning network entra em vigor então o lightning network começa a funcionar imediatamente depois de terminar o período de votação na verdade se não me engano você tem um período de uma semana depois da votação para quem não tiver se adaptado ainda ter um tempo de se adaptar mas esse pessoal que não se adaptou ainda é uma minoria porque os stakeholders com certeza já atualizaram porque se eles estão emitindo voto quer dizer que a carteira deles já está atualizada ele só consegue emitir o voto se a carteira dele for capaz de suportar aquela funcionalidade então você tem um risco muito baixo de chain split porque você precisa de um consenso de 75% e com isso você torna tanto os chain splits quanto as cadeias minoritárias inviáveis com 25% do poder de mineração só você não consegue com 25% dos usuários você não consegue manter uma moeda alternativa um fork alternativo daquela blockchain é possível acontecer? é mas isso é muito muito complicado e aí você tem a parte onde você constrói o consenso antes da implementação que é os votos nas decisões de desenvolvimento então você passa a ter o desenvolvimento sempre sendo orientado pelos stakeholders os desenvolvedores acabam tendo menos poder do que os stakeholders nesse momento se a comunidade decidir que o rumo da moeda é o desenvolvimento de determinada coisa os desenvolvedores não tem como se negar a fazer isso hoje em dia eles ainda tem porque a gente ainda não tem a parte automatizada de remuneração dos desenvolvedores mas você tendo a remuneração dos desenvolvedores sendo feita de forma automática com os fundos de desenvolvimento o desenvolvedor que resolver desenvolver uma funcionalidade não prevista ele não vai ser remunerado por isso e ele tem uma grande chance dessa funcionalidade dele não ser implementada então você evita desperdício de recursos de remunerar um desenvolvedor para fazer uma coisa que ninguém quer você evita a politicagem porque quem vai decidir vai ser um consenso entre os stakeholders não vai ser mais uma briga política entre os desenvolvedores que vai decidir quais são os hard forks que vão estar disponíveis para as pessoas optarem por eles hoje em dia poderia ter uma alternativa ao Segwit 2x e ao Core que fosse preferida pelo pessoal mas ninguém nunca vai saber que ela existe porque nenhum desenvolvedor fez ela só uma situação hipotética não estou dizendo que existe não mas você tendo todo o desenvolvimento orientado pelos stakeholders você consegue caminhar na direção que os stakeholders estão decidindo e não na direção que os devs estão pretendendo fazer está sendo definido um processo padronizado de criação e votação de propostas e que eventualmente boa parte disso já está pronto você poderia submeter a sua proposta de o que é moeda qual a funcionalidade você gostaria de ver na moeda e essa proposta ser acatada por algum desenvolvedor não necessariamente um dos devs principais da moeda e ela ser votada para ser desenvolvida e aí quando pronta ser colocada em votação para hard fork essa parte do sistema ela funciona ainda de forma manual mas ela está sendo automatizada para funcionar toda dentro da blockchain então você vai apresentar através da sua carteira uma nova proposta um desenvolvedor vai se candidatar para desenvolver isso também através da blockchain e vai ser remunerado de forma automática por isso e quando pronto isso vai entrar em votação para ser implantado de forma automática e também você pode colocar em votação assuntos que são fora do escopo da moeda o exemplo que o Jake colocou na palestra dele da Coinbase diz que é uma piada interna você pode botar em votação por exemplo se o pessoal quer que tosem o meu gato então se vocês quiserem que o meu gato seja tosado eu coloco em votação aquilo vocês decidem e eu toso o meu gato posto fotos na internet vai ficar bonitinho Atomic Swap é uma coisa que está na moda agora que o pessoal da Decred é uma ideia antiga o protocolo de Atomic Swap é uma ideia antiga já está se não me engano desde 2012 existem propostas de protocolo para Atomic Swap mas ninguém nunca tinha implementado então esse ano agora em setembro foi setembro o pessoal da Decred implementou um protocolo de Atomic Swap e fizeram os primeiros Atomic Swap entre moedas diferentes o que é o Atomic Swap? é você fazer uma troca de moedas entre blockchains diferentes então entre moedas diferentes você trocaria Bitcoin por Decred ou no caso da primeira que aconteceu Litecoin por Decred de forma automatizada e sem precisar de um terceiro confiável quer dizer você tem garantia que as suas moedas só vão ser entregues caso o outro entregue as moedas dele para você então você faz entre blockchains diferentes sem intermediários sem necessidade de confiança entre as partes você não precisa conhecer a outra pessoa basta você seguir o protocolo que você garante que se ela tentar te passar a perna ela não recebe ela faz uso de smart contracts mas são smart contracts no sentido mais simples possível existe um tipo de transação na blockchain do Bitcoin e em várias das moedas que são derivadas do Bitcoin que são as transações com time lock são transações que são programadas para executar somente depois de determinado tempo então elas nunca são mineradas antes daquele tempo ter passado com isso você consegue programar transações de estorno para o caso do processo todo de atomic swap não ter sido completado então em geral o pessoal trabalha com prazo de 24 a 48 horas se depois de 24 horas a outra parte não tiver te pago você consegue aplicar o estorno e receber de volta suas moedas as ferramentas foram desenvolvidas pelo pessoal da Decred em setembro desse ano e eles estão disponíveis ali open source nesse github github.com.br decred barra atomic swap essas ferramentas ainda são meio difíceis de usar isso ainda não foi integrado diretamente na carteira da Decred mas pretende ser integrado e essas ferramentas permitem você trabalhar com qualquer moeda cuja API de RPC seja semelhante a do Bitcoin então você trabalha com a Litecoin com o Bitcoin acho que o pessoal chegou a fazer com o Zcash então várias moedas que implementem tanto a funcionalidade de Time Lock como uma API e RPC que seja compatível com a do Bitcoin você consegue usar essas ferramentas do pessoal da Decred para poder fazer a atomic swap com ela aí eu coloquei os primeiros tweets a primeira transação de atomic swap que aconteceu na história foi essa transação entre o Charlie Lee que é o Satoshi Light ali ali ele não fala com quem ele fez a transação mas foi uma transação de Decred contra Litecoin então eles trocaram Litecoin por Decred usando o atomic swap sem precisar ter confiança entre as partes ela aconteceu ali no dia 19 de setembro nesse mesmo dia a gente tem um cara aqui da comunidade Bitcoin brasileira que é o Marcelio e ele ficou interessadíssimo com essa história então ele resolveu que ele ia ser o primeiro cara a fazer uma o Marcelio não veio não né gente ele resolveu que ele ia ser o primeiro cara a fazer uma transação de atomic swap entre Bitcoin e uma outra moeda então ele fez esse atomic swap isso é um tweet dele se vocês entrarem no Twitter dele vocês conseguem ver ele fez um Twitter Moments que chama esse negócio ele primeiro fez uma transação no próprio dia 19 dele mesmo com ele mesmo só como forma de teste e depois ele foi atrás do pessoal da Google Coins que é o Fernando o Fernando está por aí o pessoal da Google Coins está por aqui ele estava é bom ele estava por aí ele matou a aula então o Fernando ele está por aí mas não foi ele foi o Bruno foi o Bruno que fez a transação com o Narcélio então na quarta-feira que foi o dia 19 o Narcélio não, desculpa foi no dia 20 quarta-feira foi dia 20 foi dia 22 não, isso o dia 22 foi a sexta-feira então na quarta-feira dia 20 então um dia depois do do Charlie Lee ele fez a primeira transação com ele mesmo no dia 21 foi na quinta-feira ele fez a primeira transação dele com o pessoal da Google Coins mas ele fez de forma privada então ele não postou no Twitter nem nada eles fizeram como se fosse uma transação de teste e no dia 22 eles fizeram a primeira transação pública então de atomic swap entre duas moedas eu acho que o pessoal o Fernando está aí eu tenho que dar uma bronca no Fernando ele roubou o Narcélio ele cobrou olha o preço que ele cobrou 0.1 BTC por 10 de cred ele passou a perna no Narcélio mas enfim então o protocolo de atomic swap esse protocolo é descrito já há muitos anos foi feito no fórum dos desenvolvedores no BTC Talk onde eles descreveram isso de forma textual e isso foi evoluindo essa imagem é a imagem que você tem disponível lá no GitHub do pessoal da Decred onde eles mostram todos os passos do protocolo então basicamente você começa com os dois lados criando o endereço um dos lados inicia a transação então ele cria o primeiro contrato esse contrato nada mais é do que uma transação com time lock para o estorno daqueles fundos ele diz assim se esses fundos não forem gastos até o dia tal eles retornam para a minha carteira e aí ele envia esse contrato para a outra parte ele cria também um hash secreto desculpa ele cria uma senha que é esse segredo aqui é um número aleatório que ele vai incluir esse hash dentro do contrato então o segundo o sujeito B ele não tem acesso a senha secreta ele só tem acesso a esse hash e o que esse contrato vai dizer esse contrato vai dizer para resgatar esse dinheiro o sujeito precisa conhecer a senha que desbloqueia esse hash a senha correspondente a esse hash então quando ele transmite isso ele sabe que ele consegue executar essa transação porque ele tem acesso a esse segredo o cara do outro lado ainda não tem acesso ao segredo mas ele tem acesso ao hash então o sujeito B ele vai verificar que o contrato está ok se o contrato tiver ok ele entra a participação dele aonde ele envia um contrato correspondente também é um contrato para pagar para o detentor do segredo que corresponde a essa hash e aí ele envia esse contrato para o sujeito A o sujeito A verifica o contrato executa esse contrato e recebe a grana na hora que esse cara recebe a grana automaticamente esse segredo está publicado na blockchain porque para ele receber a grana ele tem que dizer eu sou o possuidor deste segredo correspondente àquela hash então me dê esse dinheiro na hora que ele faz isso o cara do outro lado automaticamente tem acesso ao segredo porque esse segredo está publicado na blockchain e ele consegue executar a outra metade do contrato e receber o dinheiro dele esses contratos são contratos com limite de tempo então se ele não executar dentro dos prazos você vai ter o dinheiro retornado para você basicamente o atomic swap é isso e só um parêntese esse negócio de atomic swap ele é a disrupção da disrupção então você imagina você tem um bitcoin você consegue trocar sei lá para uma light coin para uma decoder da vida você precisa de um intermediário hoje como que a gente faz isso a gente tem que entrar no lugar XYZ colocar lá uma ordem XYZ esperar ser executado XYZ o que você faz parece meio assustador dessa forma aqui mas isso aqui é o primeiro isso aqui ele vai ser executado dentro da carteira as ferramentas que o pessoal da Decred desenvolveu são ferramentas que fazem isso de forma automática então você nem vai ver isso acontecendo você simplesmente vai lançar o programinha feito pelo pessoal da Decred e ele vai fazer isso tudo você vai lançar uma oferta e se em um dado momento alguém aceitar isso você faz a transação e você nem viu a pessoa você não viu nada e você recebeu é a disrupção na disrupção isso daí só que aí para chegar nesse ponto que você está falando que seriam as exchanges descentralizadas ainda falta um ponto aqui que é uma coisa que o o Calo falou ontem é o marketplace não o matchmaking o matchmaking então esse sistema ele provê toda a parte financeira da transação mas ele não te provê uma forma de você descobrir quem está fazendo uma oferta então você ainda precisa para você transformar isso em uma exchange descentralizada você precisa que alguém desenvolva uma ferramenta de matchmaking preferencialmente distribuída se vocês conseguirem fazer uma ferramenta de matchmaking distribuída você usa o Atomic Swap em cima e você faz uma exchange totalmente descentralizada e esse matchmaking nada mais é que você achar o A e achar o B e fazer os dois se cruzarem em algum dado momento basicamente é descobrir pessoas que estão dispostas a vender e comprar pelo mesmo preço é mas vamos supor é vamos supor você falou tipo local bitcoins a gente usaria como uma referência mas não seria igual entendeu ele seria como uma referência mas não chega a esse ponto o que a gente poderia usar de uma referência um pouco um pouco segundo level assim seria o Open Bazaar por exemplo você tem o e-commerce que ele está descentralizado ao mesmo tempo e quando o primeiro Open Bazaar saiu você ele se rodava ele com o seu computador ligado se você desligasse o seu computador você desligava a lojinha agora não sei como é que está mas pelo que eu vi você consegue conecta e ela fica ad eternum em um dado momento oi? é o Open Bazaar então gente se algum de vocês conseguir interligar o Open Bazaar com o Atomic Swap você tem o santo graal das criptomoedas que são as exchanges descentralizadas é uma coisa que todo mundo quer ver essas exchanges descentralizadas por enquanto o Atomic Swap ele é muito bom para ser usado naquele primeiro caso que são as trocas peer-to-peer você consegue fazer troca peer-to-peer de moeda sem precisar conhecer outra pessoa isso é excelente hoje em dia a galera fica pedindo referência você não precisa mais pedir referência do cara aquele negócio lá do Micarone o Web of Trust lá WAT o troço morre você não precisa mais confiar no cara se o cara não for confiável ele não recebe se ele não fizer a parte dele ele não recebe mas tem um ponto interessante nessa questão da troca P2P porque na troca do P2P a maioria faz através de uma moeda fiat então vamos supor você tem o Bitcoin enfim qualquer outra moeda você quer para real ou real enfim o real obviamente que a gente não vai conseguir colocar mas a gente pode ir lá para Dubai o pessoal lá de Dubai está trabalhando aí para fazer a moeda em cima de blockchain então numa moeda lá de Dubai se ela implementar o Time Lock tem que convencer o pessoal da Consensys a implementar o Time Lock lá na moeda de Dubai alguém conhece acho que o Senegal também está trabalhando nisso quem conhece alguém lá que está trabalhando nisso no Senegal já dá o toque coloca lá o comando de Time Lock os contratos de Time Lock para a gente poder fazer a Atomic Swap com a moeda de Senegal sim e uma coisa que poderia funcionar muito bem aí também seria a questão da Clorid Coin também se a gente conseguisse aplicar uma Clorid Coin mas Clorid Coin é uma coisa que na época que saiu também era a disrupção da disrupção mas num dado momento caiu sei lá o que aconteceu que você conseguisse eu acho que a Clorid Coin dependia ainda de você ter confiança nas pessoas que estavam envolvidas então ela não resolvia totalmente esse problema agora você consegue reviver ela talvez com as Atomic Swaps vamos supor uma Clorid Coin você consegue delimitar que um real equivale a uma Clorid Coin mas isso num grupo de pessoas que vocês confiam basicamente aí você conseguiria fazer uma troca entre Bitcoin e real por exemplo mas esse real não seria real de verdade seria uma Clorid Coin simbolizando esse real quando você pegaria essa Clorid Coin você trocaria faria um saque enfim para o real porém você vai ter que ter um ciclo de pessoas realmente confiáveis para trabalhar dessa forma então a gente está no primeiro passo agora o segundo passo que o Gerido falou de Dubai e tudo mais é extremamente interessante nós estamos no início da disrupção então você falou pode passar bom agora uma das partes mais legais também que é o Lightning Network que o Gerido falou que vai ser implementado e vou explicar um pouquinho como que funciona bom não sei se vocês acompanharam meio que no começo metade do ano basicamente que a taxa do Bitcoin ficou extremamente alta a gente não conseguia fazer transações pequenas quando o Bitcoin nasceu uma das grandes vantagens dele era o fato de você conseguir fazer micro pagamentos de enviar 10 centavos de qualquer moeda para qualquer lugar do mundo em X tempo e conforme o tempo foi passando a valorização dela as fees e tudo mais se tornou totalmente inviável então você ia mandar sei lá 10 dólares você estava pagando 8 dólares de taxa e a Lightning Network ela resolve isso para diversas coisas então a gente fez aqui o Marcelo ele fez uma uma historinha explicando mais ou menos como que funciona então ele mostra um problema ali que o fulaninho foi comprar um cafezinho no Satoshi XYZ e não ia conseguir pagar pela questão do fee ali mesmo vamos supor ali o café custava 1 e a transaction fee era 5 não dá é que nem você comprar uma uma seda online e você vai colocar no correio a seda já valeu três vezes mais do que você compra numa banca e ali dava o total e a galera decidiu ver se ia implementar ou não o Lightning Network aqui você tem os stankings para simbolizar a questão da votação as pessoas decidiram sim um gato pingado falou não e outro não sabia e ela foi implementada ela vai ser implementada na verdade na verdade está em votação agora eu dei uma conferida parece que o quórum está em 67% ainda falta uma semana para terminar a votação então acredito que até o final dessa semana aí a Lightning Network vai estar votada e implantada aí na Decred então e a rede dela ela é basicamente a mesma rede que o Carl mostrou ontem na palestra dele que são vários pontos distribuídos então quando você vai comprar o seu cafezinho e usar essa rede você basicamente faz um smart contract com a cafeteria e você consegue mandar para ele pagando muito menos porque ela não sei se tem uma luzinha aqui mas onde tem os postes ali é como se fosse uma sidechain você tem o bloco principal aqui é a blockchain da moeda rodando desse lado e desse outro lado você tem a sidechain que é o Lightning Network trabalhando junto mas ao mesmo tempo tendo a segurança dessa galera aqui então o que ele faz ele simplesmente ele faz um smart contract com a galera do cafezinho e ele paga para o cara do cafezinho e o cafezinho está liberado e de uma forma rápida só que isso o pagamento ele acaba sendo de forma instantânea só que esse contrato você não faz o contrato para um cafezinho você faz um contrato para sei lá 100 cafezinhos e aí você fica comprando ali naquela loja até o final do ano quando você resgata o saldo que sobrou ali no seu contrato por exemplo a gente faz isso muito lá no meu serviço com lanche eu tenho uma planilha lá onde eu anoto quanto que cada um colocou na caixinha do lanche e à medida que a gente vai comprando o lanche aí eu vou falando quem está devendo e quem não está a Lightning Network é mais ou menos isso você coloca um dinheiro lá na caixinha e aí você vai gastando ele ao longo do ano num determinado momento você encerra o contrato e resgata o que a caixinha deve para você e você coloca na sua caixinha o que você vai querer adquirir ali então você fez o contrato de tomar 100 cafezinhos durante um ano aí você coloca ali e isso vai acontecer mas aqui ainda a gente tem o mesmo problema da Atomic que é o match vamos supor se você quer comprar uma bicicleta por exemplo você vai ter que achar alguém da bicicleta a rede não vai conseguir trazer para você olha o fulaninho ali vende a bicicleta coloque aqui aí o que acontece é o seguinte você consegue mandar esse dinheiro para o cara da bicicleta se você souber quem é ele então você vai comprar uma bicicleta mas você tem um contrato de compra de cafezinho você pode transferir esse contrato do cafezinho para a bicicleta a Light Network permite contanto que você encontre um caminho ali na Light Network entre você e o cara da bicicleta contanto que você encontre o cara da bicicleta então assim nesse sentido o pessoal tem muito receio eu não sei se eu comento passa o próximo slide acho que não tem nada não isso aqui é o processo de votação eu tinha feito semana passada estava em 55 agora já tem 67% já está quase chegando nos 75% que são necessários então pode voltar ali então você tem umas críticas principais que o pessoal faz aí na Light Network que é a possibilidade de centralização porque como você faz um contrato com um comerciante pequeno esse comerciante pequeno vai fazer um contrato com algum maior em algum momento você vai estar centralizando todos esses contratos num topo ali da cadeia alimentar por exemplo uma Coinbase da vida e esse cara que tem que detém então os principais contratos com todo mundo ele vai ter um determinado poder em cima dessa rede mas é uma coisa que é um risco teórico porque na prática se você detectar que alguém está fazendo isso basta você começar a fazer contratos com outras pessoas e não só com aquele agente centralizador eu não sei eu acho que esse tipo de implementação esse tipo de problema esse tipo de risco a gente tem que ver na prática para ver se ele vai acontecer mesmo ou não eu acredito que não seja um risco que aconteça na prática seja um risco meramente teórico mas a gente ainda precisa ver então aqui eu botei o roadmap da Decred para a gente mostrar aqui o que já foi feito o que ainda está para fazer isso foi o roadmap de 2017 então a votação de hard fork já está implementada o sistema de propostas de propostas públicas que é aquilo que eu falei você fazer propostas de o que vai ser implementado na moeda e isso selecionar os desenvolvedores e remunerar os desenvolvedores de forma automática isso ainda é um trabalho que está em andamento e eu acho que eles não vão cumprir essa data aí de final de 2017 mas basicamente eles já têm implementado disso aí então o DCR Time que é um sistema de protocolo que o pessoal da original mine usa isso o pessoal da original mine já usa o DCR Time que é uma das partes desse processo aí o Edilson fez a palestra ontem ele usa isso bastante e também tem a gestão descentralizada dos fundos seria você pegar aqueles fundos desenvolvedores aqueles 10% que eu falei lá no começo e distribuir eles para os desenvolvedores de forma automática de acordo com o trabalho que eles produziram isso também é um trabalho que estava previsto para esse ano mas aparentemente vai ficar para o ano que vem e sobre a DCR Time também ela faz o processo de timestamp de registros que nem o Edilson comentou ontem e uma coisa interessante dela é que ela faz por bloco e ela faz ela pega um bloco de registros e se não me engano é de uma em uma hora ela joga tudo no blockchain dela isso querendo ou não você acaba até economizando recursos porque você você faz um um batch e desse batch você joga diferente do do o NTH que é o Ethereum o Bitcoin que é na hora você faz o seu registro e ele entra na hora e aí você acaba pagando uma FII para cada registro e no caso da DCR você paga uma parcela da FII de acordo com a quantidade de pessoas que utilizaram o DCR Time ali naquele momento bom então ainda está previsto o suporte a Light Network que está em votação as melhorias das carteiras com a interface gráfica hoje em dia elas já são bem utilizáveis mas ainda tem muitas críticas alguém aí usa as carteiras da Decred vocês sabem que tem precisa melhorar bastante ainda o pessoal sabe disso mas funciona bem o request for proposals que é esse sistema de solicitação de mudança então a parte de protocolo seria o DCR Time estaria dentro desse processo a presença em eventos nós estamos aqui então acho que está funcionando participação em eventos está atrasado ainda melhorias na privacidade seria transações anônimas está sendo implementado também pelo time da Decred e a integração com sistemas de pagamento isso aí já é uma coisa que depende muito mais de agentes externos dos próprios sistemas de pagamento que tem aí mas o pessoal está saindo agora as integrações com as carteiras em hardware o pessoal da Ledger se não me engano já está com isso pronto estão só esperando não sei eles pediram para aguardar mais um mês para liberar acho que ia sair em outubro ia sair agora em outubro mas eles adiaram mas em princípio essa integração com as carteiras em hardware também estariam prontas então assim a conclusão sobre a Decred aqui a apresentação que a gente fez na Decred ela aproveita os problemas que já foram resolvidos pelo Bitcoin e resolve os problemas de governança que o Bitcoin apresenta então são quais esses problemas que ela resolve o financiamento dos desenvolvedores que hoje em dia é manual a distribuição desses fundos de desenvolvimento é manual mas eventualmente vai ser feita de forma automática as decisões sobre os hard forks e a tomada de decisão sobre funcionalidades feitas pelos stakeholders e possibilita a evolução contínua das regras de consenso porque você não tem que parar um hard fork não é algo disruptivo não é algo que interrompe todo o trabalho em cima da moeda você pode estar trabalhando em novas funcionalidades ao mesmo tempo que você está votando na implantação de um hard fork você tem todo esse processo que permite que você melhore a moeda constantemente e se deu errado você pode votar para voltar atrás também todo esse processo de melhoria continuada você consegue implantar em cima desse sistema de governança da Decred aqui tem as funcionalidades que são futuras uma delas já não é mais futura quando eu fiz a apresentação ela era futura que é o Atomic Swap o Lightning Network o sistema descentralizado de propostas hoje em dia é centralizado você faz uma proposta você submete ela para os devs eles postam ela no site da moeda e ela entra em votação isso vai ser feito de forma automatizada e distribuída sem precisar dessa participação manual e também a descentralização do gerenciamento de fundos que hoje também é feito de forma manual então gente é isso que hoje em dia que hoje em dia eu vou deixar que hoje em dia que hoje em dia eu vou deixar